Eles viram lá o processo da calçada convencional e aqui a gente vai ver a calçada ecológica, né? Por que a calçada é ecológica? Porque ela tem parte de concreto com espaço para plantar árvores e parte de grama para absorver a água, certo? Turminha, olha aqui, atenção, eu estou fazendo um vídeo, eu estou fazendo um vídeo para esse vídeo ser educativo depois. Depois do meu trabalho de educação ambiental, vocês vão segurar o mundo comigo, então é legal escutar, prestar atenção para todo mundo ficar legal na vida. Faz de novo, beleza? Vai lá, tá? Calçada ecológica, atenção, o que é uma calçada ecológica? É um local que absorve água, tem concreto e planta-se grama. Por que é importante? Porque faz o abatimento macro climático do setor urbano, da cidade. Permite-se que haja infiltração de água para o solo, o que favorece a diminuição, se todas as calçadas fossem assim, das bolhas de inversão térmica, das bolhas de calor em volta da cidade. Se todas as calçadas fossem assim, na seca a gente não teria só calor, tá certo? Por quê? Porque a calçada absorve água, árvore, grama, tudo certinho, a gente vai ver esse plantio. Tá, então vamos agradecer a calçada ecológica, uma salva de palmas para a calçada ecológica. Obrigada. Agora, professor. Obrigada.